Eu sou qualidade de tudo, o planeta sensacional Recona do vral, Recona do vral Jaca por troca que pava seguro Recona do vral, Recona do vral Jaca por troca que pava geral Recona do vral, Recona do vral Recona do vral, Recona do vral Bem nervioso, está lindo? Está nervioso, é? Está nervioso? Está nervioso? Olha que me tirou o atajo, olha que te como, irmão, olha que te como!